Você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início estava você. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu voltei. Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral. Onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início estava você. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu voltei. Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral. Onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. 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 Meu zen, meu bem, meu mal.